A atriz Enoque Aimé, um dos grandes símbolos do cinema francês do século XX, morreu nesta terça-feira em Paris, aos 92 anos. O anúncio da morte foi feito pelo agente e a família da artista. A atriz estrelou Um Homem e Uma Mulher, Lola e Ladotivita, entre outros clássicos do cinema. Sua filha, Manuela Papataques, expressou a imensa tristeza com a morte da mãe em uma mensagem publicada no Instagram e afirmou que estava ao lado dela. Enoque Aimé, cujo nome real era François de Réfus, nasceu em 27 de abril de 1932 na capital francesa. Ela conquistou fama internacional com o filme Um Homem e Uma Mulher, do diretor Claude Lelouch, que foi premiado no Festival de Cannes em 1966 e vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro em 1967. Emé venceu um Globo de Ouro e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por este longa-metragem em que contracenou com Jean-Louis Trantignat.